Tem piada? Ai, cara, porra. Que calor, hein? Eu de creio. Pera, eu mando no calor até todo mundo na bunda sua. Mano, deixa essa. Bom, não é exagero a gente falar que Fogo Contra Fogo, o hit de Michael Mann, que inclusive é o único roteirista do filme, né? Isso diz muita coisa, né? É um filme completamente autoral, no melhor sentido da palavra. E é um dos filmes mais importantes. Eu diria que não só um dos mais importantes da década de 90, né? Ele tá facilmente no meu top 10 dessa época, como também um dos filmes policiais mais importantes da história de Hollywood. Não sei se você concorda comigo, mas... Vou concordar, Raul. Ainda mais pensando na década, né? Isso porque a década tem muitos exemplos bons também, né? A gente tem filmes bem interessantes aí nessa década, mas é que o Fogo Contra Fogo, ele... Nas suas quase três horas de filme, né? De duração, ele tem uma pegada, assim, que realmente é marcante, né? Um filme realmente marcante, assim, do cinema policial. Um filme desses aparecer em 1995, né? Num mercado que, assim, já enfrentava ali os seus problemas criativos, né? E tudo mais. Num momento em que Hong Kong já tinha mostrado, assim, inúmeros talentos pra coreografia de filme de ação e tudo mais. E até, né? Com a vinda do John Woo em 94, dirigindo o Van Damme em Uauvo, entrou um pouco aquela modinha da câmera lenta, né? Que no caso do John Woo e outros, né? Funciona muito bem, né? Essa questão de ter coreografado, o negócio de fazer poesia com a violência, né? De um jeito ou de outro, no estilo Sam Peck in Pa, muito bacana. Agora, vamos lá. Essa onda, ela gerou inúmeros imitadores. O caso é que Fogo Contra Fogo, ele, dentro desse balai, desse miolo da década de 90, que poderia ser mais um filme, o mesmo plot na mão de outro diretor, podia ser um negócio absolutamente genérico, ele tem uma personalidade que ele consegue contornar todos esses cacuetes que já estavam ali na cabeça dos fãs do cinema de ação e entregar um filme que não é exatamente frenético, né? Ao invés de ele criar cenas de ação bombásticas, ainda que exista, né? O filme não é calcado nisso, mas ele tem pelo menos uma grande cena ali que te deixa grudado ali, te deixa apreensivo e tudo mais. Mas ele não segue esse caminho que, assim, ficou um pouco... Eu não diria convencional, mas ficou pasteurizado em Hollywood, né? É, né? Eu acho que até o filme, né? O Michael Mayn, ele vai um pouco pro outro lado, né? E se você pegar um filme policial tradicional, né? Como eu estava falando, né? Em relação ao tempo, a longa duração do filme, que são quase três horas, ele consegue balancear, né? O filme é bem balanceado, né? Nas cenas de ação, mas nas cenas que não são de ação, nas cenas mais calmas. Mas eu acho que o filme vai além disso, né? E a gente até já comentou um pouco nesse sentido que ele é... O filme, ele trata um pouco da conexão das pessoas, né? Então, você tem muito pano, né? Pra você discutir sobre o filme quando você pega... Só pra, bom, quem ainda não assistiu o filme, né? Então, lembrar, né? Que tem o Al Pacino e o Robert De Niro, eles são ali antagonistas, né? Então, um tá do lado da lei, o outro é o criminoso, né? Então, são duas pessoas que são excelentes no que fazem, né? E aí, eu acho que o Michael Mann, ele não só foca nessa narrativa, né? Tradicional de um filme policial, enfim, do mocinho, né? O policial pegar o bandido, mas ele entra mais a fundo, né? Então, ele pega esses dois personagens, por exemplo, ele traz uma conexão entre eles, onde eles, na verdade, por mais que eles estejam de lados diferentes, né? Um na lei e outro no criminoso, eles são muito parecidos, né? Em várias coisas, né? Então, e aí, eu acho que isso é que é legal do filme, isso é o que ele explora, né? Então, além desse momento, né? De toda a narrativa percorrer esse... A parte principal, que é o Al Pacino pegar, né? O criminoso, que é o Robert De Niro, a gente vai sendo consumido durante a trajetória aí desses dois, conhecendo um pouquinho o que é o privado deles, né? E aí, a gente percebe que eles são muito parecidos, né? Porque o Al Pacino, ele é um cara que tem... O cara que, sei lá, foi divorciado três vezes, né? Tem problemas lá com a mulher. O Robert De Niro é um cara solitário, também tem problemas com mulher. E aí, a gente vai vendo esse desenrolar e perceber que ambos têm problemas de família, ambos têm vários tipos de problemas, problemas, inclusive, até com os próprios colegas, né? O próprio Al Pacino, com os companheiros dele de profissão, a mesma coisa do Robert De Niro. Então, a gente vai acompanhando um pouco esse desenrolar. Por isso que sai um pouco dessa linha de cinema policial comum, né? Porque ele vai mais a fundo, né? Ele trata esses personagens e é legal quando ele faz essa conexão, né? Principalmente na cena mais, enfim, talvez mais tradicional do filme, que não é nem a cena de ação, e sim a cena que tem um embate, o diálogo entre eles dentro de um café, que é aí que você percebe mesmo como eles são parecidos, né? Cada um não é do seu lado, né? Cada um seguiu o seu rumo de forma diferente, mas eles são muito parecidos. Não, e é até legal você ter citado essa questão da cena do café, que, assim, até que em... Eu aposto, cara, que um monte de gente que era fã de quadrinhos na época que esse filme foi lançado, quando viu essa cena, pensou em Batman, a piada mortal, quando o Batman, tipo, senta na mesa frente a frente com o Coringa pra trocar uma ideia ali, sabe? E existe aquela conexão de um que completa o outro dentro de uma situação e tudo mais. Mas é importante a gente lembrar que Fogo Contra Fogo também teve uma versão pra TV em 1989, que era o LA Takedown, cuja comparação é muito interessante hoje, porque não tô falando que vocês tenham que assistir esse filme, tá? Eu também não recomendo. Eu também não teria, acho que, saco de assisti-lo inteiro, embora ele esteja no YouTube. Mas vocês podem comparar a cena da cafeteria jogando. A gente vai deixar aí na descrição a cena da cafeteria que é exatamente igual a essa que o Paulo citou. É onde a gente percebe como, às vezes, um grande texto não é o bastante pra se fazer um grande filme. Porque você necessita, às vezes, de grandes atores em cena ali pra preencher, pra dar sustentação pra esse texto. E é exatamente o que a gente vê no Fogo Contra Fogo. São dois monstros da atuação, no melhor das suas formas ali, dando tudo de si nos papéis. E quando você vê o LA Takedown, você vê gente declamando falas. Então é um negócio até constrangedor de se ver. Agora, é legal a gente perceber também que o Fogo Contra Fogo, no plot, não é nem no plot, já ia usar o termo errado, mas vamos lá. Na sinopse que a gente pode passar pra alguém, ele é um filme que não tem grandes atrativos. Você vai falar que é um policial super competente perseguindo um ladrão super competente. Ok, vai ter um embate. A gente já intui mais ou menos o que vai acontecer, porque são poucos os caminhos de resolução pra essa trama. Mas vamos lá. É um filme que ele tá completamente calcado numa situação, não num plot. Que assim, é uma situação de polícia contra bandido. Ok. E aí quando... Assim, eu me permito às vezes pensar em como certos roteiros que são fodas a esse nível, eles se desenvolvem na cabeça do cara. Porque é como se ele pegasse, sei lá, essa situação, polícia contra bandido, e começasse a ramificar. Começa a sair pra trás, né? Essa situação, ela começa a ir uma ramificação pra cada lado. Então você tem, sei lá, começa a desenvolver o ladrão, começa a desenvolver o policial. E aí o que você tem? Obviamente que você não tem nada mega, ultra complicado. Você tem o aprofundamento emocional de cada um, conforme você mesmo já foi comentando aí. E aí você tá falando, só o que você tava falando antes, do Al Pacino e do Robert De Niro, né? Realmente, é um puto escuro, né? Colocou dois monstros aí, né? Pra, assim, parece que foi realmente, né? As duas primeiras opções que ele queria e conseguiu ter, né? No filme. E o embate entre eles é realmente fantástico, né? Então eles estão no auge, nunca trabalhando, não tinham trabalhado juntos ainda, assim. Poderoso Chefão 2, sim, mas não, né? Nas mesmas cenas. E eu acho que provavelmente nessa época gerou uma certa expectativa, né? Você ter esses dois. E com certeza eles entregam super bem aí, né? E aí um outro ponto é que o Michael Mann tem várias outras partes dentro desse filme que é legal de você poder falar, né? Talvez entender não só entre os dois, né? O desenvolvimento entre os coadjuvantes ali também, né? Os próprios... De certa forma, o Michael Mann ele faz a gente com mais facilidade de gostar mais até do bando de criminosos do que do grupo de policiais, né? Porque se você pensar bem, né? Existe uma irmandade entre o bando de criminosos que não existe nos policiais, né? O Al Pacino é o cara que é quem domina o resto é tipo como se fosse peças que ele usa pra se desenvolver, enfim. Mas o Robert De Niro ele tem um lance meio de paternidade com o Val Kilmer não estou lembrando o nome dos personagens mas vou lembrar do nome dos atores. Então eu acho que isso também é uma sacada legal do Michael Mann que aí sim faz a gente gostar mais do bando até do que dos policiais mas apesar a gente acaba gostando tanto do Pacino quanto do De Niro porque ele desenvolve muito mais os dois e traz bastante substância aí nesses personagens, né? Esse é um insight que apareceu pra mim assistindo aí sei lá pela enésima vez aí pra fazer o programa aqui você tem essa questão aí do das mulheres que meio que não participam da ação de fato no filme mas é justamente você ver essas as pessoas os personagens masculinos se ferrando justamente por não ouvirem as personagens femininas, né? Eu acho que isso é uma regra aí sim é deliberado da parte do Michael Mann colocar isso porque você tem o personagem do Dennis Heisbert, né? Que é absurdamente periférico no filme, né? Era um cara que sei lá, você vê o cara ele tá saindo pra condicionar ele arruma um trampo que não é muito bom mas a mulher ele tá dando força pra ele continuar pra ele continuar não sei o que lá e aí ele resolve voltar ali pra aquela cena icônica e dirigir pros caras e tal e aí ele se ferra, né? E aí depois você tem você não tem absolutamente nenhum tipo de exploração excessiva dessas dessas cenas mas você tem a mulher do cara descobrindo isso através da TV, né? E a expressão da atriz tipo já diz tudo, né? Você tem o pesar disso o próprio destino final do personagem do Macaulay lá que é o Robert De Niro é justamente por ter sei lá ah não o que eu vou fazer com ela a viagem que eu vou fazer com ela fica pra depois eu vou lá resolver a minha treta então é bacana a gente perceber esse aprofundamento dos personagens masculinos através das mulheres presentes no filme nesse sentido também o próprio texto, né? porque o texto ele é tão rico e aí você percebe também dos personagens no caso até do bando dos criminosos do De Niro como eles são disciplinados e o texto traz isso as frases são muito de impacto você percebe que o negócio é bem escrito e essa disciplina é super legal porque tem um mantra lá do De Niro que ele fala nunca se apegue a alguma coisa que daqui a 30 segundos você no calor do momento você precisa largar e isso acontece ele mantém essa disciplina não vamos dar spoiler aqui também mas ele acaba fazendo isso no final e tem o lance da linguagem porque quando ele fala do calor você tem no final os bombeiros o fogo o incêndio então ele joga isso que aí dá pra você de certa forma interpretar e aí é um cara que conhece o negócio e sabe que tá fazendo uma linguagem lá e você vai associar esse tipo de coisa e vai e a cena final é espetacular por mais curioso porque o desfecho mesmo ele não sendo assim vai uma puta reviravolta um negócio absurdamente diferente ou um rudanity não sei o que não mas não é isso que importa o final ele é quase poético ali naquele momento e não vai ser um puta final que vai explodir sua cabeça com uma revelação não não é não é aquela surpresa mas é a forma como ele é feito como ele é filmado quando você tem um embate enfim é super super interessante mas quando você vê o mosaico por exemplo tem algo que é inesperado de fato o destino do personagem do Valquim e o Chris ah não falei só do final dos dois então mas dentro dentro do dessa configuração final cara o que eu acho muito bacana é o personagem da Natalie Portman eu tenho absoluta certeza que em determinados momentos em determinados momentos algumas pessoas tipo assistindo ao filme pela primeira vez pensam nossa menina tá jogada esquecendo da menina né apareceu duas vezes aqui no filme agora não vai aparecer mais e tal cara quando ela aparece cara é de uma importância ferradíssima nessa trama a forma como não vamos dar o spoiler aqui obviamente mas ela tipo enreda o personagem do Al Patino pra algo que é meio inverso a vida que ele tava levando até então aquilo que a gente conhecia do personagem e tal pra em seguida o cara precisar voltar pra ação sendo que enfim era só mais um dia de trabalho mas o cara tem aquela obsessão de pegar o cara e tudo mais e isso tudo cara é é tirando uma outra coisa do filme que eu acho que não precisava por exemplo a gente já conversou aqui nos bastidores o o Engru por exemplo ele tem ali um uma parte que não é não é nada desenvolvida dentro do filme né eu acredito que se aquilo fosse cortado não ia fazer a menor diferença mas no no geral cara ele é um filme que não tem medo de ser lento né no desenvolvimento dos seus personagens pra explodir uma cena de ação ali que eu tenho certeza que um monte de gente sabe sei lá se meu pai tivesse vivo assistindo esse filme ele ia falar ah filme lento muito falatório né e é justamente essa beleza dele né e a cena de ação quando acontece ela é ela é absurdamente bem filmada né tem inclusive com o som captado na hora né justamente pra fazer duas coisas que eu acho eu acho interessantes que esse filme tem pra criar o clima que a gente vê na tela é que a cena da cafeteria ela não foi ensaiada né eles não não fizeram leituras prévias desse texto porque eles queriam manter o estranhamento entre os personagens porque é a primeira vez que eles se encontram ali e essa essa cena na rua né que teve o som ali captado na hora justamente pra trazer outro tipo de impacto né é assim é aquele cinema na lata é um negócio é um negócio que é cru na ação ele é direto e tal mas ao mesmo tempo ele consegue ser meticuloso e sensível na hora de construir os personagens entendeu e isso é é cada vez mais raro né é um filme muito bem amarrado né a fotografia também né você sempre tem você não tem aquelas cores vibrantes né você tem sempre umas cores mais opacas né então isso traz um pouco de frieza né pro filme e claro é o que você falou vai ter gente que vai reclamar porque o filme tem quase três horas né de duração né a gente tá falando né num filme de ação que ele né intercala a ação e em momentos mais mais tranquilos é que pode ser pode passar um pouco desse lado de de cansativo mas ele não é né cara é uma aula é um épico né e é um gato e rato ali que assim que você realmente você fica preso pra assistir até o final né e em nenhum momento é o roteiro que dá pra nós a medida do quanto tal personagem é foda né são sempre as atitudes e isso é muito importante porque a gente tá sempre reclamando disso cara peguem o o justiceiro na série do demolidor na netflix entendeu ele é mais foda no roteiro naquilo que falam dele do que efetivamente naquilo que a gente ouve fazendo aqui não aqui você tem o personagem do 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 ele já tá no meio de uma operação quando começa o filme então você mostra pô esse cara é frio esse cara é competente esse cara é foda como assaltante ao mesmo tempo que o personagem do 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 alpatino a gente não viu ele em ação mas a gente vê ele chegando na cena do crime e a forma como ele se dirige como ele fala não foi por ali foi isso aconteceu isso aconteceu tal cara você já entendeu esse cara é foda esse cara manja muito daquilo que ele tá fazendo e isso também é importante no filme é o show don't tell assim na mais pura acepção da expressão show don't tell acabou finalizou perfeito é isso bom nós esperamos que você já tenha assistido a fogo contra fogo se não viu hoje no momento em que esse programa é gravado o filme está disponível no streaming do star plus não me perguntem porque ele não está no HBO Max já que ele é da Warner deveria estar mas está no star plus então se você puder ver puder alugar sei lá dá um jeito de assisti-lo porque é um classicaço e aproveitando a gente agradece a você que ficou nesse vídeo até aqui também pedimos aquele like esperto inscrição no canal também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo isso pode parecer pouco para vocês mas ajuda muito o canal a relevância do nosso conteúdo e também não se esqueça que o formiga elétrica tem uma campanha no apoia-se apoia.se tem muita coisa legal se você quiser contribuir ajudar no crescimento do nosso projeto tem grupo exclusivo com todos os editores do formiga tem sorteio todo mês tem lives exclusivas tem muita coisa bacana então considere tornar-se apoiador ou apoiadora do formiga elétrica e a gente se despede aqui até a semana que vem valeu